Vamos aí. Bidiz, é só Bidiz Cover? Vocês têm o nome de alguma... Não, Bidiz Alive. Bidiz Alive é o nome da banda. Muitos shows? Graças a Deus. Muitos anos juntos? Quase quatro anos. É, quase quatro. Daqui a pouco a gente vai falar os dez mandamentos do verdadeiro fã dos Bidiz. Beleza? Vamos lá. Muitos anos atrás. Muitos anos atrás. Muitos anos atrás. Amém. 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 Amém.